Chorei demais ao ver meu companheiro Quase na sua hora de ladeira Como é doido perder o anilho Mesmo que seja feito de madeira Eu fui embora mas deixei alguém Para cuidar com boas madeiras Hoje eu vejo tão abandonado Todo quebrado embaixo da paineira Se eu pudesse eu não teria ido Tentar a vida lá na capital Meus bois e carros todos já morreram E desmancharam o velho curral Se eu pudesse eu não teria ido Meus bois e carros todos já morreram E desmancharam o velho curral Lá na casinha um arriamento E desmancharam o velho curral Meus bois e carros todos já morreram E desmancharam o velho curral Se eu pudesse eu não teria ido Vendar a vida lá na capital Meus bois e carros todos já morreram E desmancharam